No bloco anterior, nós falávamos sobre a criação de uma comissão em nível estadual para começar a desenvolver a economia do mar. Almirante, eu queria que o senhor falasse um pouquinho quais seriam as funções e qual é principalmente o foco dessa instituição que está sendo criada justamente para preencher o espaço que o governo precisa ter na consolidação desse desenvolvimento da economia do mar aqui no Estado. A CDMA é um órgão principalmente de planejamento e coordenação da execução desse planejamento nos setores que serão priorizados na economia do mar. Certamente esses setores serão aqueles que poderão trazer mais rapidamente resultados para o Estado. Em termos de quê? Em termos de emprego, em termos de renda, em termos de arrecadação de tributos. O foco principal é o desenvolvimento socioeconômico do nosso Estado. E o CDMA, ele é um canal de interlocução entre quem está vivendo o problema, criando o ambiente de negócio, que é o cluster. Então, o cluster, desde que foi fundado em 2019, quatro empresas estratégicas de defesa se organizaram em função de dois documentos de planejamento de nível nacional, a Estratégia Federal de Desenvolvimento do País e o Plano Estratégico da Marinha Corizonte de 2040, eles definem que a economia do mar é um elemento importante e que o cluster é um modelo de organização dessa economia. Então, em função disso, a Ingeprom recebeu a tarefa, no contexto dessas quatro empresas, que são todas estratégicas de defesa e três estatais, a Condor, que é a única privada, a Ingeprom, a Nuclep e a Amazul, aí a Ingeprom recebeu a tarefa de fazer essa estruturação. Porque no próprio planejamento estratégico da Ingeprom, a economia do mar é um dos seus eixos de atividade. Então, nós criamos três documentos estruturantes do cluster, um plano estratégico, um plano de negócios e um plano de comunicação, justamente para divulgar e fazer essa articulação, criar a consciência da importância do mar e explicar o que é a economia do mar. E, desde a ativação, nós começamos a articular com empresas, identificar cadeias produtivas, identificar negócios e fazer propostas ao governo. E tivemos também uma interlocução muito grande com o legislativo. Eu mesmo, no início, há quase dois anos, fui numa audiência conduzida por você, preparada por você, com o deputado Luiz Paulo, que conduziu a mesa na Alerje. Depois tivemos mais algumas reuniões, o deputado Luiz Paulo mergulhou nesse assunto, e nós criamos esse ambiente todo. O que precisamos fazer agora? Continuar com estudos específicos, com projetos. Eu já adianto que um deles aqui foi de sugestão do próprio deputado Luiz Paulo, que é a questão da reciclagem, comissionamento, descomissionamento de meios navais, plataformas e navios de uma forma geral. E nós estamos com um grupo de trabalho, com várias empresas e instituições que se juntaram à estrutura do Cluster para apresentar uma proposta ao Estado, em termos de tecnologia, processos industriais, aspectos ambientais, aspectos econômicos e tributários. Então, esse é o papel do Cluster se relacionando com o CDMAR. E o CDMAR tem que incluir isso no grande planejamento do Estado. E, logicamente, conversando com o Legislativo. Porque o Legislativo é que vai criar o corpo jurídico de segurança de negócios e de continuidade e prosperidade desse ambiente. E no ambiente do CDMAR, nós também estamos abordando o modelo triplo-hélice. Então, nós temos o governo, as empresas e a academia. E discutimos isso em conjunto, prestando um serviço, apresentando soluções e benefícios para a sociedade. E aí é onde entra o grande interesse da LERD. A LERD representa a sociedade. Então, nós estamos trabalhando de uma maneira integrada. Um dos pontos importantíssimos da economia do mar é a sua contribuição aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a Agenda 2030. O Rio de Janeiro, ano que vem, vai sediar o evento Rio Mais 30, comemorando aí os 30 anos da Rio 92, e o fato de ter sido palco já de grandes eventos ligados ao meio ambiente. Como é que a gente pode unificar mais isso? Quer dizer, que tipo de ativação que a gente precisa fazer por parte do empresariado para uma participação mais efetiva dentro dessa agenda, gerando as transformações que a gente precisa ver acontecer nessa década da ação para poder ter um mundo mais sustentável? Primeiro que esse é um compromisso do Estado brasileiro de seguir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E o mar é uma possibilidade de desenvolvimento. Mas o mar também tem que ser preservado quanto à poluição e quanto à degradação. E também quanto ao problema climático. O mar é um dos principais veículos condicionadores do clima do nosso planeta. Então, qualquer iniciativa que ocorra, projeto, proposta, dentro do cluster, tem que estar totalmente alinhado com esses objetivos. Ele não vai prosperar se não estiver dentro dessa visão. E disse que o mar é a última fronteira de desenvolvimento. Isso é a verdade da humanidade. Última fronteira de desenvolvimento da humanidade. Então, nós temos que tratá-lo com muito cuidado e explorá-lo de uma maneira extremamente cuidadosa e sustentável. Então, essa é a nossa grande proposta dentro do ambiente do Clásio Tecnológico Naval do Janeiro, no comprometimento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltarmos já. Rio em Foco aqui. Política e economia caminham juntas.